Após três sessões consecutivas de quedas, a tirar o petróleo para mínimos de três meses, os preços dispararam mais de 4% nos mercados internacionais. Esta terça-feira, o West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, chegou a subir 4,27%. Já o brand transacionado em Londres e que serve de referência para o mercado português, esteve a ganhar 4,8%. A justificar esta subida estão as notícias que dão conta do último esforço diplomático para assegurar a implementação do acordo alcançado entre os membros da Organização de países exportadores de petróleo para cortar a produção e estabilizar os preços.